Bom, fala pessoal do TRAN! Quero vocês me deram bem de volta com mais uma parte da série de Luffy 1 e é o Fortaleza da Morte. E simbora a gente parou, antes de eu me esquecer mais nada, não vou me esquecer de mandar um salve aí pro Leib Marteleto. Que eu me esquecia dois vídeos atrás, ou três eu acho. Mas que ele mandou uma dica aí de como dar tecla pra me apertar aqui. Na verdade ele foi tecla, mas que seja. Como a gente descobre pra saber o que que o item faz. Um salve aí meu parceiro, valeu. E então vamos lá da onde a gente parou. Oh, deu um clarão. Isso, um dragão? Sai da frente. Ah, não deu tempo. Ah, Gerina! Oh, não! Ah, só isso. Vamos pôr aí pra dois minutos. Talvez Gerina esteja no andar mais alto. Está realmente tudo bem, mas não sei se não posso ser pedido certo. É, né? É uma Trabalheira pra nós agora, vamos embora. Opa, vamos dar um Leib Marteleto aqui e vamos prosseguir. Oh! Que isso? Arenoso? Vamos mandar um... Será que vai? Vai, vai aqui e vamos atacar os outros. Ah! Não, água com terra. Deixa eu ver... Arei... Areiosa. Ah, beleza. Areiosa. Nossa! Prato, mas não tem como acontece esse ataque aí. Nossa, aí, né? Chega um dano, hein, também. Prato. Oh! Next to be de nele. Uma vida assim de mim. É, é o mais balanceado, né? Aproveitar e... Estar a Tavazinha aqui, né? Aí. Vamos seguir o nosso caminho. Lá, 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 lá. Oh, já tem um portal aqui já logo de casa. Beleza. Vou impedir o pessoal de passar, porque é perigoso aqui então, né? Uh! Esqueleto. Pesadelo e... Falhuto. Vamos! Vamos dar um estouro aí. Quero acabar com isso aqui. Vamos atacar isso aqui. Tá... Ixi! Tá complicou. Impedir o... Jogar uma cascata aqui. E aqui, atacando aqui. Canto... Ah, não! Uh, não! Aí, foi. Ainda bem que a Luffy ia atacar mais rápido. Tô prosseguindo então. Ah, tá. Eu me lembro disso aqui. Uh... Ainda pode ficar. Nossa, três Arqueiro. Vamos então uma cascata aqui e vamos atacar com essa. Eu já vou jogar. Um... 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 Eita, Luke, ataca aqui. Aí, pronto. Agora ele está no perigo. É mesmo, agora está ferrado para tirar minha defesa. Foi perigoso, Luke. Vamos me curar aqui. Nossa, acho que eu posso me hidratar agora também. Isso, tá bom. Essas sombrinhas aí, no caso, na sala seguinte que a gente vai subir, vai ser os lugares que a gente não vai poder pisar. Então, é, vai ser complicado, né? Tá, posso pisar aqui. É, vou fazer a volta aqui. Vou vir por aqui. Agora eu não me lembro, será? É, errei. Não, o último errei. Ah, tem que por baixo então. Ah, nossa. Beleza, tem que por aqui. Ah, tem que por aqui. Ah, tá. Hum... Preciso acabar com o desaqueiro que o mais rápido que der. Vamos pegar uma cascata nele e atacar aqui. Sim, vai, faz. Boa... A pior parte já foi, agora é só atacar o mapa. Bom, já as duas na janela estão... vamos avançar aqui as duas. Nós já vimos, então... Tem um bicho novo agora. Informação... É, eu sabia que tinha mais duas. Eu posso vir por aqui agora, não preciso sair da sua volta. Vamos atacar aqui, aqui e aqui. Agora é só atacar normal aí. Não vou deixar a vida ficar muito baixa não. Tá bom. Ah, deixa eu ver aqui, estratégia. Pra cá, aqui. Um orc e dois orc. Tá, eu vou atacar aqui. Aqui a gente mete uma cascada aqui. Acho que com uma agora eu sei. Dá pra com uma orc. Abrá. Pronto. Pronto. Tá, agora é só atacar aqui. Ó, Lufinha não estava capaz? Ixi. Já deu uma flecha ainda. Super flecha. Pronto, vou curar aqui agora, curar, agora tratar, mais um, mais um, vem, peguei aqui, miste a agulha, aqui, isso, ah, tá, beleza, pronto, peguei, cura pedra, tá, vamos cá aqui então, agora é só voltar, nossa, com o celular, vamos tacar, tem uma cascata em todo mundo, tá, né, vamos lá, agora sai, beleza, 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 acho que é melhor curar, né, ae, cura muito mais, claro que mais gasta dois por dois, mais ou mais só, e a cascata em atacar, Deixa eu dar uma olhada, eita, peraí, olha, eu vim empurrar lá dentro, tá, fica aqui, meter um, porro e atacar aqui, Vamos tratar aqui só, não é, que se tratar não curar, deixa eu dar uma olhada aqui, tem um portalzinho ali, eita, Tá, hum, deixa eu ver, solta pode ser perigoso, então, me der uma cascata aqui, e ataca aqui, É, justamente esses caras jogam esses flechinhos roubados, é, nossa, ae, não esqueça que a Luffy não derrota ele, Tem duas salas aqui, antes, vamos dar uma olhada nessas duas salas aqui do lado, se os inimigos acham, né, Hum, vamos, deixa eu ver, deve ser subindo os dois só, né, é, Deixa eu pegar pra cá, tá, me importam, vai embora! Hum, acho que tá muito obrigada, mas tenho um Estoura aqui. E com uma agora a gente vai atacar... Ih, como é que vamos atacar esse arqueiro aqui? Isso, vamos atacar esse, agora aqui. Fala, você está incapaz de atacar agora. Pronto. Hum, muito difícil ficar. Ah, sério? Ah, beleza. Então, temos um local para ir. O caminho da direita. Uh, cheio de pesadelo. Cascadinha, ataque ao normal. Ah, agora está bem venido. 3 de vida, 3 de força, 2 de hit. 3 de agilidade, 2 de defesa mágica. Mas, melhor! Fácil, não é mais? Ah, está de boa. Fácil. Tá? Sobindo. Não é mais um ataque. Um ataque para atrasar o primeiro som. Um ataque para aqui? Pode ser um ataque para atrasar o primeiro som. Um ataque para atrasar, um ataque para atrasar. Um ataque para atrasar. Um ataque para atrasar o primeiro som. Um ataque para atrasar, pelo menos que a gente já dá. Então vamos lá, tá aqui, normal. Ah, não é um clarão? Não é um clarão. Alto dono de raio e fraqueza que eu peço. É, não gostei muito não. Claro que depois que tiver habilidades melhores, que raio. Tem nada? Ah, tem sim. Uma batalha. Quase que o Max caiu ainda. Estratado não curar. Dá uma olhada na sala ao lado. Opa. Tá. Vou pegar uma cascata aqui. Vou atacar com agora isso aqui e aqui. Vamos atacar aqui, atacar com agora aqui. Como é que se é aqui? Falou pra aqui de novo. E aí, meu parça. A cabertura tem muitos teleportes, mas não pise no mais próximo do fim. Beleza. Deve ter um que deva voltar lá embaixo, né? Ih, é alto o negócio, hein? Olha só quanto é subido. Ahn... 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 Tá, ele não precisa fazer o mais próximo do fim, então... Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se esse aqui vai dar. Oh, pauzeira. Milagre. Tá, talvez seja aquele ali que ele deve ter se referido. Ahn... 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 Vamos atacar aqui, aqui e agora aqui. Agora é só atacar o resto. Prego. Tratar aqui. Ahn... Tratar aqui. Ahn... Ahn... Tratar aqui. Ahn... Pra baixo. Ahn... Pra cima. Pra cima de novo. Ahn... 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 Milagre. Pra baixo. Pra baixo. Iiii... 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 Paiuto. Tem que ter uma cascada aqui. E atacar na arma. Ahn... Ahn... Peraí. Ele chama e reforça. Ahn... Vai ter que ir. Ser um estouro aqui então. Vamos Luffy. Dá outro estouro aí. Uh... Ahn... Tá, beleza. Acabou o MP pra Luffy. A gente dá um jeito nenhum. A gente dá um jeito nenhum. Ahn... Ahn... Tem outro negócio de pausar. Cadê? É... Trangrelete. Aumenta 20% do ataque. Pura 50 de vida. Hum... Legal esse Cidre aqui. Super magia. Cidre Amora. Aumenta 40% do ataque. Aumenta 40% do ataque. Pura 60% de vida. Macho. Restore 20 de pontos de mana. É esse aqui que eu queria. Ahn... Era 20? É... Até 20 então. Tá. Tá bom por enquanto. Vamos... Por meio que isso aí também. Pra baixo? Tá. Não vou entrar nesse aí então né. Beleza. Esse peso eu vou voltar pra baixo. Ou... É... Ataca aqui. Vamos acabar com esse primeiro. E o resto... Não! Esqueci da vida do Aguro. Ou, vamos lá. Acho que ele consegue aguentar aí o trem. Uh! Lucas subiu de nível. 8 em vida. 3 em mana. 1 em força. 1 em habilidade. 4 em defesa mágica. Absorver. Hum... Interessante. Vamos ver se eu bem me lembro. Ela é uma magia boa. Cadê? Absorre pontos de mana do monstro. Efeito para um membro. Nossa! Perfeito! Agora não vai faltar mais. Curar aqui. Curar aqui. Ver esse aqui de novo. Vou tirando. Acho que tem mais um portozinho pra cá. Ela tem. Aqui. É... Pra cima. Pra cima. Uh! Eu pensei que era o chefe. Ah, tá. Vou poder me preparar então antes de ir. Ah, não tô com o chefe. Hum... Deixa eu ver... Palhudo! Ahn... Eu tenho que acabar com o sarqueiro aqui primeiro, né? De estouro. E vamos atacar a pesadela aqui. Ahn... Vere agora... Vou atacar aqui esse palhudo. Oeeh bichinho chato hein? Oeeh bichinho chato hein? Pronto... Tá. Preciso... deixar todo mundo full aqui... Beleza! Calma! Cadê o Jarro mágico? Tem perigo de volta... acho que já está o suficiente para ela. Bom, acho que é isso. Vamos embora com outro chefe. Amon será revivido! Essa menininha será nossa chave! Ninguém poderá nos impedir agora! Você disse Amon? Amon? Você me salve o terror? Não! Não! É impossível! Vocês conhecem Amon? Que esplêndido! Mas não posso testemunhar daqui! Seguidor? Beleza! Absorver, curar, estouro... É fraqueza, né? Baixa defesa! Beleza! Escudo... Vamos, vamos! Vamos de fraqueza aqui! Hmm... Fraqueza também? Beleza! Vamos usar duas fraquezas... Um agro... deixa eu ver... Despertar! Possão energética! Possão energética! Aumento o ataque durante a batalha! Possão energética aqui! Lago! Beleza! Estouro, fraqueza... Estouro, fraqueza, cascata e despertar! Vamos ver qual é que é do estouro! Tá! Vou usar um negócio aqui para o MET também, energética aí! Só 40 estouro! De ataque agora! É... Vamos ver qual é que é do choque então! É 27 só! Talvez com a Nela deveria dar mais damage! Verdade, muito ataque! Hmm... deixa eu ver agora! Vamos ver o modo de sorrir para ver! Ih, eu me esqueci que tem ataque! Aí, aí, vai, vai! Não pegue ninguém, por favor! Ah! Tinha que ser logo maluco! Eu não posso atacar... Ah, eu posso atacar ela para cortar, mas... Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Tratar, fraqueza, tá! Um pouco de ataque só, por enquanto! Aí, Luque! Despertou! Beleza! Bem na hora, hein, Luque! Deixa eu precisar curar o Max agora! Aí! Vamos absorver aqui agora! Nossa! 40 vidas de tirador! Acho que posso tomar uma roubada! Ué! Frio! Ele é 9, eu não aguento! Ainda bem que ele usou isso aí, porque agora... Usou um escudo aqui no arco! Vamos curar agora a própria Luque! Vamos continuar atacando! Vamos atacar! Ah! Já foi ela! Curou e já... Pode jogar de novo! Vamos curar o Agra agora! Uh! Descarga! Ainda bem que eu fui na Luque! Ainda bem que eu fui na Luque! Não quero deixar os pontos de vida da Luque muito baixos não, então vamos parar de novo! Ah! Nossa! Que bom! Tudo isso! Podemos usar uma magia aqui! Ah, vamos de ataque básico da Luque! Eu quero ver quanto eu quero dar o ataque básico da Luque! Ah, só quase! Beleza! Com todas as cavidades… É uma grata já já exige pelainations! O schинки deve ser. Ah, aqui ele está desenvolvendo uma magia aí! Lure, ataca! Ataca! E para a PH, ai de novo! Ih, voou! Agora eu vou ducks no arco! Ah, deve ser ele que vá para a disguise. Ele não consorber o que ele a v...... Bom, peça! Quanto tópico! Aquilo que voa Ela já errada! Vem de agora, não né?! Olha! Cara, é isso queفو se dá umaarma maior在 2016?! Olha só naquele dia! Vamos pegar não! Uh, deixa eu pegar os dois. Cadê? Eu tenho que despertar aqui, não tem? Despertar. Ah, ela tem uma ria pra despertar? Tem. Na real que eu acho que é melhor usar o... Vim daqui. Espera. Beleza, é um round pra mim poder atacar com magia, então não me estoura. Melhor do que nada. E aí, lá vem. Ah, de novo? Nossa! É, eu acabei usando o tipo de gato apertinho. Beleza, tem que ler o ataque normal, então. Oh, Luffy, não acordou com esse caiozão? Beleza, como é que você acordou? Só o Lavan. Para daí, minha filha. Ah, foi! Aí, já era! Uh, o Lavan ficou melhorado, pelo menos. Beleza, então. Salvamos a Kirina? Eu não sei. Deixa eu... Estou feliz que alguém me salvou. Sacrifício está... Até parece que eu aguento essa besteira. Enfim, ninguém está ferido. Pode se levantar? Sim, estou bem. Vou te levar pra longe daqui. E aí, Kirina. Nós temos que partir. Está na hora de dizer adeus. O quê? Curta a hospitalidade da vila. Cuide-se agora, Kirina. Por favor, se não se encontrar, leve-me com você. É perigoso aonde nós estamos indo. Realmente, não é possível te levar. Tarei te atrapalhando, não é? Não diga isso. Salvamos sua vida. Eu adoraria ver você... O quê? Eu adoraria ver você perdê-la. Ah, eu odiaria. Nossa, eu... Beleza. Boa narradorzinho, hein? Você está certo. A vida é... É preciosa, não é? Está certo. Bem, é hora de ir. Espera um segundo. Por favor, fique com isso. Segundo de mim é gratidão. Max ganhou um milagre. Ah, obrigado. Será que algum dia eu veria você novamente? Não sou de promessa, mas... Sim, você nos verá. Eu sei, nós... Nos veremos de novo, algum dia. Eu vou me cuidar, Max. E quero que você se cuide também. Beleza. Descansamos? Ah, beleza, gente. Descansa mental mesmo. Ah... Bom, eu vou salvar aqui e vou finalizando o vídeo por aqui então, pessoal. Então... Cadê salvar aí? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não fica no canal, se inscreve aí para dar aquela força, né? Como sempre. Ahn... Se gostou do vídeo também, quem quiser gostou do vídeo, pode deixar o like aí, se não tem importância. Se quiser comentar também qualquer coisa, deixe-se esse link para comentar o que quiser aí no comentário. E... Até a próxima edição, pessoal! Fui!